Agora, Coronel, a gente tem uma atenção maior para o tráfico de drogas. A droga será combatida como vinha sendo combatida aqui pelo Tenente Coronel Jarbas Freire? Ok, com certeza, sem dúvida, a situação do tráfico de drogas é preocupante, preocupante também para o comando, o secretário de segurança. E eu vim aqui exatamente para tentar, vamos enfatizar mais ainda o tráfico de drogas e o desarmamento, onde hoje tem famílias aí com filhos, se vim de avião e até perdendo vidas, famílias aí com filhos e perdendo vidas, sendo executadas pelo tráfico de drogas, na cerca de contas. Então, com isso, nós vamos enfatizar um trabalho, já estou com o pessoal, vou reativar a situação do pessoal de inteligência, que eu gosto de trabalhar muito na parte de inteligência, para que possamos, com isso, engariar mais suicídios para o combate ao tráfico. Agora, Iguatú é uma cidade com mais de 90 mil habitantes. O perfil de Iguatú dentro da violência realmente preocupa as autoridades. Há uma preocupação do senhor com relação a isso? Qual seria o ponto principal para se trabalhar em Iguatú com relação à violência? Ok. Hoje nós estamos aqui com a situação de, já estou enfatizando com o pessoal, a situação de barreiras, blitz, desarmamento. Toda hora fazemos aqui, vão ter, vão ter, fazer operações na cidade, como também nas áreas, nos municípios vizinhos, onde eu sou comandante também, comando. E com isso, vamos já procurar o Ministério Público, o doutor Agenoldo Alegado, para que possamos, com isso, fazer aquele trabalho de integração, onde a própria comunidade vai nos ajudar a fazer as suas denúncias, para que eu sozinho com meus policiais não podemos fazer um trabalho com informação. precisamos que a comunidade nos ajude para tirar, como eu te falei, pinçar da sociedade, do meio delas, aqueles elementos, aqueles bandidos nocivos à sociedade.